No item C da nossa prática 1, agora nós vamos fazer uma requisição a um site que possui objetos, que possui algumas imagens e a gente vai observar como que o protocolo trabalha com essas informações. Então a gente vai acessar esse endereço e agora a gente vai analisar os pacotes trocados. Então eu vou acessar o meu navegador aqui, eu vou iniciar a captação pelo Areshark, vou colocar o endereço solicitado, ele acessou o endereço solicitado, fez o download de algumas imagens e eu vou parar a captação. Então observa que agora foram trocados vários pacotes, então ao todo aí são seis pacotes que foram trocados. Então a gente vai observar agora o conteúdo de cada um deles e verificar essa interação. Então observa que no primeiro pacote foi feita uma requisição, GET, ele fez a requisição exatamente do site, então olha aqui a requisição completa, foi feita a requisição desse site aqui, desse arquivo HTML. Da mesma forma como os casos anteriores, as informações do nosso navegador, do nosso computador foram enviadas ao servidor. O servidor retornou um código OK, um código 200 e enviou o texto HTML. Então aqui já está aberto o protocolo HTTP, nós temos aqui na parte inferior o conteúdo HTML do site recebido. Então nós temos aqui todo o conteúdo HTML do site recebido. Porém, como você pode observar, dentro desse conteúdo existem algumas imagens, então a gente pode ver aqui nesse primeiro, nessa linha, aqui nós temos uma chamada de uma imagem, temos aqui o endereço dessa imagem, a localização dessa imagem e aqui mais abaixo nós temos também uma outra imagem que também existe dentro desse HTML. Como que o protocolo vai trabalhar com isso? Então a gente vai observar que posteriormente ao recebimento do conteúdo HTML do site, o nosso navegador, sabendo que existem elementos nesse site, então ele vai fazer requisição para cada um desses elementos. Então nessa próxima requisição foi feita a requisição da imagem Pearson.png. O navegador retorna o código de OK, aliás, o servidor retorna o código de OK, recebendo, fazendo download dessa imagem, então a gente observa aqui que essa imagem foi recebida nesse formato PNG, tá? Então aqui está o conteúdo dela. E nós temos finalmente a requisição do nosso navegador para a segunda imagem, essa cover5thed.jpg, essa imagem também foi requisitada pelo meu navegador e finalmente ela foi recebida via mais um pacote HTTP e a gente observa aqui nessa recepção aqui que esse pacote foi recebido contendo o conteúdo dessa imagem. Tudo bem? Então resumindo, quando a gente faz uma requisição de um site que tem elementos gráficos, os elementos multimídia, ele vai requisitar individualmente cada um desses elementos. Então resumindo, quantas requisições GET foram feitas pelo navegador? Foram feitos ao todo três requisições, uma para o HTML, o arquivo HTML, e mais uma para cada imagem. Como nós temos duas imagens nesse site, então foram feitas três requisições ao todo. Para qual endereço as requisições foram feitas? Todas elas foram feitas para o servidor, porém cada requisição foi feita linkando o endereço específico de cada um dos elementos. Primeiramente do site, depois da primeira imagem, depois da segunda imagem. O navegador fez download das imagens? Sim, o navegador fez download das imagens via protocolo HTTP. Tê 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 tê.